Fala aí pessoal, tudo bem? Novo vídeo aqui Hoje pessoal, vamos estar fazendo Hard Reset nesse celular aqui É o Moto E6 Play Beleza? Então carrega a bateria, tira o chip Catão de memória Pessoal, com o celular desligado Nós vamos apertar o botão Power E o botão de volume mais Pressionar os dois juntos Segura os dois juntos Até o celular ligar aí O celular vai cair nessa tela aqui pessoal Pode soltar os botões Aí pessoal, o que nós vai fazer agora? Vamos vir até nessa primeira opção aqui Descendo com o volume mais Agora vocês vão dar um clique no volume menos Nessa primeira opção aqui Dá um clique aí No volume menos Chegando aqui pessoal Agora nós pode descer com o volume menos Até essa opção aqui O IP Data Factory Reset Dá um clique no botão Power Ainda vai descer até a opção Yes Vamos dar um clique no botão Power Vamos esperar o celular formatar aqui Agora nós vamos descer novamente Agora nós vamos descer novamente Até a opção O IP Cache Patito Vamos dar um clique no botão Power E vamos vir até Yes O volume menos E vamos dar um clique no botão Power Pronto pessoal Pronto pessoal O celular formatou aí Resetou Agora é só dar um clique no botão Power Nessa primeira opção aqui Reboot System Now Pronto O celular vai reiniciar Como de sempre Agora é só esperar aí De um a dois minutos Não desliga Só esperar aí O celular vai estar formatado Beleza Vamos ver Esperar aqui Pronto pessoal O celular formatado aí Espero ter ajudado Beleza E até a próxima Pronto pessoal